Oi gente, eu sou o Bear, o irmão do Baren, sou eu que comando a nova colmeia, e hoje eu estou aqui, porque eu quero destruir a festa da abelha Beatriz. Mas pra isso, eu preciso usar a roupa normal do Baren, pra que ninguém perceba a minha vitória! Vou trocar de roupa! Pronto, já me troquei, e agora eu vou lá mostrar quem é que vence essa jogada, venham comigo! Você acha que pode me vencer, Tica? Eu vou mostrar quem vence! Eu nunca vou sair desse jogo, porque ele é meu! Ah, Beatriz, você achou que havia explodido a colmeia? Aqui estou eu, o Bear, sim, o irmão do Baren. Ah, eu falei pra você que eu ia vencer, e agora aqui estou eu, vou lá ver essa festa que você fez da sua vitória, mas na verdade hoje quem venceu foi eu! Ah, é essa festa que eles acham que venceram, mas quem venceu foi eu! Sim, eu sou o Baren roxo que conseguiu escapar da colmeia, e agora eu vou mostrar para essa vila quem é que manda de verdade! Olha isso, vou conversar com a Beatriz, Beatriz, você acha que venceu? Sim, eu sou a melhor daqui! Mas olha aqui, você acha que explodiu a colmeia, e que eu teria morrido, mas na verdade eu estou super vivo, e venci toda a jogada! Agora, vocês terão que me obedecer! Atenção, atenção, atenção! Eu estou aqui hoje para dizer, que eu sou o novo comandante dessa vila, e a festa terá que acabar, ou na verdade a festa poderá continuar, para comemorar a vitória do Bear! Sim, o irmão do Baren venceu, e eu sou o maior chefão de todos! Vocês precisam me referendar, e dizer que eu sou o melhor de todos! Vão, ajoelhem-se, e digam Hei Bear! Não Hei Bear! Como assim? Vocês estão indo contra mim? Espera, eu sei quem eu vou pegar! Os jacarés malvados, eles devem me ajudar! Jacarés? Oi, seu malvado! O quê? Vocês devem ser meus amigos! Nós precisamos destruir toda essa vila! Em vez de destruir essa vila, nós vamos destruir você! O quê? Eles acham que podem se reunir contra mim? Mal sabem o que eu vou fazer! E agora, todos os riachos dessas vilas serão roxos! Porque todos os animais vão provar do meu mel, e serão comandados por mim! Pois eu sou o dono do quernel! Ha, 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 ha!